Estamos aqui na Toscana, na Itália, e em Pistoia tem um monumento votivo militar brasileiro, que é o marco perene da história do Brasil na Itália. Fundado sobre o terreno do antigo cemitério de guerra dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, foi criado em 1965 para manter e divulgar a memória da Força Expedicionária Brasileira. Meu pai, Miguel Pereira, foi um dos maiores fatores desse monumento, em que ele jogou a vida inteira, empenhou a vida inteira para manter a memória daqueles irmãos de guerra com que ele combateu e para perpetuar a memória do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O monumento está aqui na Toscana, está esperando a todos vocês, a todas as visitações, porque é necessário manter essa memória, essa história e divulgar, especialmente no Brasil, que é nossa terra amada. Legenda Adriana Zanotto